Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos falar sobre um tema bastante perguntado pelos alunos, que é a mistura de soluções de mesmo soluto. Claro que ela tem que ter o mesmo solvente também. E como envolve a matéria de soluções, os alunos já têm medo só de falar nesse título, né? Então vamos ver se eu consigo te convencer que essa matéria é extremamente fácil se você pensar do jeito que eu vou te mostrar aqui. E vamos fazer o seguinte combinado então, se você entender e conseguir compreender essa matéria e fazer exercícios, você vai deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal? Combinado isso? Então bora lá! Ó, pra mistura de soluções, eu gostaria que tu imaginasse um potinho, onde esse potinho tem uma maior concentração. Como ele tem maior concentração, ele vai estar com uma cor um pouco mais intensa. E imagina um ou outro pote de menor concentração. E esse pot de menor concentração vai estar com uma cor mais fraquinha. O de maior concentração, tu pode até imaginar que é um suco concentrado. E o de menor concentração, cor mais fraca, é um suco diluído. Agora vinha a pergunta que eles vão te fazer, que é a seguinte, se eu misturar essas duas, imagina que eu vou pegar esses dois recipientes e vou misturar no recipiente maior. Qual vai ser a concentração da mistura? Quando eu fizer essa mistura, tu acha que a concentração, misturando os dois, vai ser maior do que essa aqui que já está concentrada? Não, né? Vai ser menor do que essa aqui que está menos concentrada? Não. Então se você concorda comigo que vai ser uma concentração intermediária, você deve concordar comigo também que vai ser uma média. Até seria uma média aritmética, tá? Só não é a média aritmética. Quanto que vai ser aritmética? Vai ser quando for volumes iguais. Então, que média que eu poderia levar em conta aquela que tem o maior volume? Uma média ponderada. A média ponderada é quando eu tenho volumes diferentes, consegui calcular a concentração exata. Se você não sabe fazer média ponderada, não tem problema. Vamos imaginar uns códigos aqui que eu te mostro a fórmula da média ponderada, tá? Então imagina que esse potinho aqui concentrado, ele tem concentração 1 e volume 1. Esse potinho, esse potinho aqui que está o potinho diluído, ele vai ter concentração 2 e volume 2. A média ponderada é multiplicar a concentração vezes o volume 1, mais a concentração vezes o volume 2, e dividir pelo volume final. Isso é uma fórmula de média ponderada que cai bastante na ciência, né? Para várias coisas. Geralmente, eu gosto dessa aqui, tá? Geralmente, os livros, eles colocam o VF aqui, que é o volume final, multiplicando a concentração final. Então é muito normal encontrar nos livros essa fórmula aqui. Só que dela perde um pouco o sentido, né? Porque parece que é uma fórmula nova e não uma média ponderada, né? Agora que a gente aprendeu isso, vamos ver se a gente consegue fazer uma questão sabendo que é média ponderada a mistura de soluções, né? De mesmo soluto. Por exemplo, aqui na URIX, a gente tem uma concentração de hidróxido de sódio. Eu vou sublinhar aqui o soluto que vai ser igual nas duas, que é a hidroxila. E a concentração de hidroxila é 0,30, assim como o de sódio também é 0,30, tá? E tu vai misturar com uma solução de hidróxido de potássio 0,20. A concentração do potássio é 0,20 e da hidroxila é 0,20. Olha, se você sabe que uma concentração de hidroxila é 0,30, não estou nem olhando o volume, tá? Tu vai misturar com uma concentração que é 0,20, você acha que ela vai ficar mais concentrada que a mais concentrada? Não tem como eu ficar com um valor maior do que 0,30, né? Então, não pode ser 0,50. E pode ficar com um valor menor do que 0,20? Também não. Então, se você sabe isso, tu já matou a questão. Resposta letra D. Ó, mas a gente pode fazer o cálculo aqui se tu quiser, tá? Então, vamos imaginar aqui a fórmula, né? Eu vou agora, assim, analisar os volumes, né? Se eu tenho 40 ml com 60 ml, meu volume final é 100. Agora, só multiplico, né? 0,3 vezes 40, isso aqui vai dar 12. 0,2 vezes 60 vai dar 12. E se eu dividir por 100, vai dar 0,24 mols por litro. Só confere que é a letra D. Beleza? Bom, ó, eu vou fazer as outras, tá? Só para te ajudar, é que envolve diluição. Por que envolve diluição do sódio? Porque o sódio não está presente na outra solução, né? Então, no início, eu tinha o sódio com 40 ml. Como depois eu não tenho o sódio e o volume aumentou para 100, então, é claro que o sódio vai diluir um pouco, né? Então, 0,3 vezes 40 é 12, se dividir por 100 dá 0,12. A mesma coisa com o potássio, tá? No início ali do potássio, eu tenho 0,2 e 60 ml. Como não tem potássio na outra solução, o potássio estava em 60, vai aumentar o volume para 100. Então, obrigatoriamente, né, vai ficar 0,12, que é 0,2 vezes 60, que dá 12, divide por 100, 0,12. E aí, só confere que a nossa resposta é a letra D. Tranquilo? Bom, vamos fazer uma questão mais difícil, assim, para dar uma animada, né, galera? Então, olha só. Eu vou preparar um litro de solução de hidróxido de sódio, um mol por litro. E aí, eu disponho de dois frascos, tá? Tem um frasco que tem hidróxido de sódio 7%, que ele vai dizer que é o nosso frasco A. E tem outro que tem hidróxido de sódio 2%, que é o frasco B. Aí, ele deu a massa do sódio, né, do oxigênio e do hidrogênio. Então, aí já sabe que a massa molar aqui, né, vai ser 40 gramas, porque está envolvendo mols lá em cima, né? E assinale a alternativa com termos respectivos volumes, de A e B. Uma vez que misturados, resultará na mistura desejada. Então, o que a gente está desejando aqui, né? Um mol por litro. Só que, gente, eles estão dando em porcentagem. Então, você não pode usar mol por litro num em porcentagem na outra. Então, vamos passar tudo para gramas por litro? Ó, vamos passar para gramas por litro, tá? Então, comi muita massa. Muita é mol por litro, que é a molaridade. E a massa é 40 gramas. Então, vai ser 1 vezes 4, 40 gramas por litro. Cara, é muito fácil de pensar. Imagina que eu tenho 1 mol por litro. Esse 1 mol por litro, ó, pensa assim, 1 mol por litro. Esse 1 mol por litro equivale a 40 gramas. Ué, se 1 mol equivale a 40 gramas, 1 mol por litro é 40 gramas por litro. Nesse caso aqui, né, do sódio, acho que foi fácil, né? Isso que a gente quer. Só que o que a gente tem? Ah, a gente tem porcentagem. Como é que a gente passa a porcentagem para gramas por litro também? É comi 10 de pesto. Comi muita massa, comi 10 de pesto, que é a minha massa preferida. Então, vai ficar 10 vezes a densidade, que é 1, como não foi dada, tá? A densidade aqui é 1. E aí, a gente só usa a porcentagem. No frasco A, repara que a porcentagem é 7. Então, vai ficar 70 gramas por litro. No frasco B, repara que a porcentagem é 2. Então, vai ficar 20 gramas por litro. Relativamente fácil, né? Agora que eu tenho um frasco A e um frasco B e a concentração final tudo em gramas por litro, eu só tinha que lembrar que é uma média ponderada, né? Quando eu misturo as soluções. Está aqui a fórmula da nossa média ponderada. Então, eu vou substituir, tá? 40 gramas por litro, 70 gramas por litro vezes A, 20 gramas por litro vezes B. Só que repara que eu tenho duas incógnitas, né? E apenas uma equação. Então, eu não consigo resolver. Claro, seria legal você sacar que o volume final, que é um litro, ele obrigatoriamente tem que ser a soma do VA mais VB. Deixa eu até olhar as respostas. Ah, o total aqui dá um litro, dá um litro, dá um litro, dá um litro. Poxa, eu não consegui anular nenhuma. Então, vamos lá. O volume A mais o volume B tem que ser um litro. Então, eu vou escolher para isolar o VB. O VB é 1 menos VA. Então, eu vou escrever isso aqui. Estou substituindo aqui. Em vez de escrever VB, vou escrever 1 menos VA, que aí eu consigo ter uma incógnita só. Agora, vou multiplicar comigo, tá? Esse 1 aqui vai passar multiplicando 40, que vai ficar 40. Esse 20 aqui vezes 1 dá 20. Está aqui. Esse 20 vezes VA dá menos 20 VA, que está aqui. Agora, vamos fazer o cálculo, né? 70 VA menos 20 VA fica 50 VA. 40, que está desse lado, menos 20, fica 20. Agora, eu só vou dividir o 20 por 50, que vai dar 0,4. Como ele quer em ml, 0,4 litros equivale a 400 ml. Então, a solução A tem 400 ml, e a solução B tem que ser 600 ml. Por isso que nossa resposta é letra B. Beleza? Bom, conforme é combinado, então, eu espero o seu like, né? Se você entendeu que é muito fácil e é só pensar numa média ponderada. Não tem nada demais, tá? Não vai ficar decorando fórmula. Usa média ponderada. E tem também o studybook química com soluções, galera. Olha só. Todas as aulinhas que nem essa, tá? Estão reunidas num material só, com muitas questões, por tópicos, todas as questões resolvidas. Aquele material que se tu comprar, ele vai estar o link aqui na descrição, ele vai te fazer entender soluções, que é a pior matéria que tem no vestibular. E aí, com certeza, você não vai mais ter medo de química nenhuma. Não importa qual questão de solução aparecer. Então, agradeço. Deixe exatamente o seu like, tá? Pela sua audiência e por se inscrever aqui no canal, tá? Foi muito bom aí ter você comigo. Bons estudos aí. Aquele abraço forte, apertado, né, gente? Tchau!